Olá pessoas, bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Por cá amores, graças ao sócio Deus trabalhando, crochetando por cá bastante E eu desejo de coração que vocês também estejam bem Dando início a esse vídeo pra vocês, hoje eu quero compartilhar com vocês Mais uma produção de lindezas Então bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui do canal Castelo da Leoa E você que não me conhece porque chegou no castelo agora Muito prazer, eu sou a Leoa E hoje meus amores, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês A minha produção de lindezas com esses tapetes que ficou a coisa mais linda da vida Amores, por cá eu trabalhei a minha produção com uma proposta de lindeza de modelo Tapete espiral, sucesso de vendas E aqui foi trabalhado um degradê de sucesso Então são lindos tapetes em tons de azul E no momento aqui de combinar, harmonizar cores maravilindas Eu separei aqui esses materiais, essas cores que já eram materiais abertos e ainda me sobrou por cá Essas quantidades Então aqui meus amores, foi utilizado o azul bebê lindo da Barbantes Dorta Também foi utilizado aqui o azul turquesa Dorta Aqui eu também trabalhei na minha produção com esse azul lindo da Barbantes Dorta Que acredito eu, amores, que seja o azul piscina Eu fico aqui um pouquinho na dúvida, né? Se realmente esse azul lindo da Barbantes Dorta é o azul piscina Também foi utilizado o Cru Premium da Barbantes Dorta Que ele é alvejado bem clarinho E eu não gosto, eu amo estar trabalhando, né? As minhas produções de lindezas com o Cru Premium Assim, bem clarinho Amores, pra você que gostou aqui dessas cores maravilindas E deseja estar comprando Barbantes Direto de Fábrica A Leoa deixa aí na descrição do vídeo pra vocês O contato e link de atendimento da fábrica Barbantes Dorta E se você desejar, fica à vontade Bata o seu print maravilindo E você levando esse print O Matheus vai te dar o atendimento e vai te informar Que azul lindo é esse Que a Braba trabalhou aqui nessa produção de lindezas com esses tapetes Ele também vai te informar a respeito sobre Preços, valores promocionais de Barbantes do mês de junho Tabela de cores e maiores informações Pra você estar conseguindo fazer sua compra De Barbantes de qualidade, macios, com cores maravilindas E conseguindo, amores, ótimos preços Nos seus Barbantes comprando aí direto de fábrica Combinado? Let's go simbora então Agora, meus amores Vou estar pegando a balança Pra pesar aqui os tapetes E compartilhar com vocês o resultado De peso gasto com materiais Então, só vamos Let's go Vamos lá, amores Prontinho, meus amores A balança tá por cá Zeradinha E eu vou começar aqui Pesando, tá? Essa lindeza Que aqui eu trabalhei Porta copo em crochê Que é um mimo para cliente Esses tapetes Eles já foram vendidos Já tem a sua dona A minha rainha cliente Então, a Leoa Braba Carinhosamente aqui Trabalhou Esse porta copo em crochê Pra estar presenteando A cliente Pela belíssima compra dela E eu escolhi Estar trabalhando aqui Com essa lindeza de modelo Que aqui no canal No nosso castelo Eu tenho aula, tá? Desse lindo porta copo em crochê Amores Não é cobrado da cliente, tá bom? Mas eu gosto de tá pesando, né? Pra conferir aqui certinho Quanto que eu gastei com materiais, né? Na minha produção de lindezas Então, eu vou colocar ele aqui na balança E ele ficou pesando 27 gramas O meu tapete Na balança Ele ficou pesando, amores 266 gramas Esse outro tapete 264 gramas Quase que deu aqui certinho Quase que deu aqui certinho, né, amores? O resultado de peso gasto com materiais Nessa produção de tapetes Os dois juntinhos Deixa eu dar uma puxadinha Ficou pesando, amores 531 gramas, tá? Então, aqui é uma proposta De lindeza de modelo Muito fácil Rapidinho de fazer Modelo econômico Bastante lucrativo Trabalhando por cá Com degradê de sucesso Dá pra agregar bastante, né? Materiais abertos Como nessa produção Eu trabalhei tudo Com materiais abertos E também Até mesmo Aquelas sobrinhas Em quantidades mínimas Que muitas das vezes Não dá pra estar trabalhando, né? Em outros modelos Com outras propostas De combinar Harmonizar cores maravilindas Ou até mesmo, amores A gente acaba deixando aí Os materiais parados, né? Por não conseguir Estar trabalhando Peças maiores Passadeiras Ou mais quantidades De peças Jogos de banheiro Mas Aqui Eu consegui Estar trabalhando Um lindo par de tapetes Com Essa combinação Harmonização De cores E agora, amores Novamente Vou pôr aqui Os dois juntinhos Pra tá também Incluindo, tá? Aqui o porta-copo Em crochê E o total aqui Que a Leoa Braba Gastou com materiais É 558 gramas, tá? De fios Ordem 6 Produtos Qualidade Da marca Barbantes Dorta E agora sim, meus amores Vou organizar por cá A mesa do castelo Abrir aqui As minhas lindezas E compartilhar com vocês De pertinho Em detalhes Esse resultado Maravilindo Com esses tapetes Espiral Sucesso De vendas Prontinho Prontinho Meus amores Já arrumei aqui A minha produção De lindezas Olha esse tapete Que ficou a coisa Mais linda Da vida Amores Eu achei Que esse tapete Ficou assim Meigo Delicado Ao mesmo tempo Ficou bem clean, né? Porque aqui É um degradê De sucesso Não tem como Dar errado Essa proposta De combinação De cores Então aqui No momento De estar trabalhando Combinando Harmonizando Essas cores Maravilindas A minha Rainha cliente Ela me pediu Amores Que eu Trabalhasse Aqui Produzindo Tapetes Em tons De azul Então eu escolhi Essas trocas De cores Com esses tons De azul Que eu achei Que ficou realmente Muito lindo E como eu falei Para vocês Esses tapetes Já foram vendidos No atacado Para revenda E aí Ou seja Eu já estava Trabalhando Montando Um kit Atacado Com tapetes Espiral Sucesso De vendas Eu deixei Amores Ao critério Tá Da cliente Tá escolhendo Aí A melhor proposta Que é Nesse modelo Com aplicação De flor Maravilinda Que eu não gosto Eu amo Está trabalhando Uma lindeza De flor E aplicando No tapete E também Assim No lisinho Tradicional Nessa compra A minha Rainha Cliente Escolheu Assim No lisinho Tradicional Até mesmo Porque Ela também Fez outras Compras Por cá No castelo Com outras Propostas De lindezas De modelos Com flores Tá Então é bem legal Bem bacana A minha Cliente Também Tem aí Uma variedade Pra estar Vendendo Então aqui Meus amores Esse modelo Como eu falei Pra vocês É um modelo Maravilindo Eu já trabalho Por cá No castelo Bastante Produzindo Tapetes Espiral E pra mim Dá super certo É um modelo Do meu conhecimento Desde o meu início Com crochê Então eu consigo Trabalhar Aqui do meu Jeitinho Até mesmo Trabalhando Produção Rapidinha Eu gasto Aqui em média Duas horas e meia Trabalhada Em cada um Dos tapetes Tá E aqui Claro Dei início Trabalhando Com o Cru Premium Da Barbantes Dorta Depois Eu fui Me inspirando Aqui em Trabalhar Trocando Os tons De azul Três carreiras Com azul Bebê Três carreiras Com esse Azul lindo Da Barbantes Dorta Que acredito Eu que seja O azul Piscina Três carreiras Com azul Turquesa Aqui Nos corpinhos Dos tapetes Com esse Design Espiral Nesse modelo Me dá Praticidade Que eu não Trabalho Aquela carreira Em volta De todo O tapete Fechando Com pontos Altos Para estar Trabalhando Bico de Acabamento Em leques Então Após Após Aqui A base Eu trabalhei Aqui Meus Amores Duas Carreiras Com esse Bico De acabamento Em leques Tá Na última Carreira Aqui Agregando Picos Ainda Falta Estar Trabalhando Aqui Arremates Tá Bem Corrido Por cá Amores Então O que Eu tô Conseguindo Estar Registrando Para Compartilhar Com vocês Eu sigo Por cá Gravando Os vídeos E tentando Também Estar Tirando As fotinhas Lindas A minha Rainha Cliente Ela tem Urgência Com esses Pedidos De compras De tapetes Que ela fez Por cá Na boutique Da leoa Então Compra Com envio Imediato Eu vou Tá Enviando Nos Correios Sedex Tá Amores Pra chegar Bem rapidinho Pra ela E aqui Claro Temos Os dois Tapetes Maravilindos Que depois A leoa Vai tá Aí certinho Trabalhando Os arremates Né O importante Realmente É não Deixar De trazer E compartilhar Com vocês Aqui ó Essa produção De lindezas Colorido De leoa E por cá Amores Eu também Já trabalhei Aqui Como eu falei Pra vocês O mimo Para cliente Tá Eu escolhi Aqui Essa lindeza De modelo Porta copo Em crochê Que aqui Eu trabalho Ele Com a medida Assim Que ele Fica Um pouquinho Maior Do que Alguns Modelos Que eu vejo Assim Com proposta Bem parecida Né Que fica Menor Eu trabalho Aqui ó Uma Duas Três carreiras Tá Na base E aí Claro Depois Eu trabalho Aqui Esse pontinho Em V Que é Lequinho De dois Pontos Altos Duas Correntinhas De separação E aí Esse biquinho De acabamento Simples Como eu falei Tem aula Aí No canal No nosso Castelo Então Se você Deseja Conferir De pertinho Em detalhes A leoa Vai deixar Aí na descrição Do vídeo Pra vocês E se gostar Eu desejo Que você Também Trabalhe Confeccione Bastante As suas Lindezas De porta Copa Em crochê Nesse modelo Pra estar Presenteando As suas Clientes Ou até Mesmo Pra estar Vendendo Tá Amores É um modelo Muito fácil Rapidinho De fazer Um modelo Econômico Bastante Lucrativo Até mesmo Né Com materiais Abertos Aquelas Sobrinhas De barbantes Que fica Aí parada Dá pra estar Trabalhando Bastante Né Lindezas Amores Medidas Que ficou Medindo Aqui Os tapetes Eles ficaram Medindo 65 de comprimento Por 45 De largura Tá E essa Proposta De lindeza De modelo Quando eu Trabalho Por cá Montando Kit Atacado Com medidas Padrão Podendo Passar Assim Um pouquinho Pra mais Porque cada Produção De lindezas É uma Caixinha De surpresa Então depende Muito Né Materiais Atenção De ponto Da leoa Braba Todo dia Trabalhando Com crochê Minha arte Minha paixão Minha profissão Vai mudando Bastante Durante O meu dia A minha Atenção De ponto Mas Quando eu Passo Orçamento Para as Minhas Rainhas Clientes Eu passo As medidas Aproximadas Podendo Passar Para mais Tá Muito Raro Eles Ficarem Menores Para menos Certo Let's Go Simbora Então Meu Valor De venda Eu vendo Esse modelo No Atacado O par De tapetes A R$39,90 É um Valor Promocional Na Pronta Entrega E Esse preço Esse valor É no Atacado Tá Amores Então Acima De Dez Peças Lindezas Em crochê Coloridos De leoa Esse modelo Cada Unidade O preço É R$19,90 E o par É R$39,90 E é Sobre Isso Amores O nosso Vídeo Vlog De Crochê De Hoje Foi Esse Eu Espero E Desejo De Coração Que Vocês Também Tenham Gostado Se Gostou Não Esquece É Sempre Muito Bem Vindo Construtivo O Seu Like O Seu Carinho Participação Temos O Código Do Nosso Time De Fortes Corajosas Deixa Aí Nos Comentários Bastante Coraçãozinho Azul Que É Sobre Isso Eu Não Gosto Eu Amo Os Corações De Vocês E Fico Muito Feliz Em Perceber Que Vocês Acompanham E Gostam Me Fazendo Companhia Aqui Em Mais Um Vídeo Vlog De Crochê Que Com Muito Carinho Eu Compartilhei Aqui A Minha Produção De Lindezas Coloridos Aqui De Leoa Amores Que Deus Abençoe Grandiantemente A Família A Vida De Cada Uma De Vocês O Seu Trabalho Com Amor As Suas Vendas Aí Também Até O Nosso Próximo Vídeo Que Eu Tenho Certeza Que Vai Ser Maravilhoso Como Esse Que Como Eu Disse Eu Espero E Desejo De Coração Que Vocês Também Tenham Gostado Fiquem Com Deus E Um Grande Beijo A Todos Amores Tom J De T De T T T T E aí